Vandelei! Dá um som de cravo aí! Olha dentro dos meus olhos Vê quanta tristeza De chorar por ti Olha, eu já não podia Mais viver sozinho E por isso eu estou aqui De saudade eu chorei E até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morre por ti E morre por ti E até pensei que ia morrer E até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia E viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti E não tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morre por ti E morre por ti Doe Tchau, tchau.